E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Heft, galera É o décimo quarto episódio e vamos que vamos, tá galera? Se você ainda não assistiu essa série, tá? Assiste desde o começo aí que vocês vão ver a evolução do Tubarão aí Aos pouquinhos, aos pouquinhos nós estamos subindo, tá galera? E vamos que vamos aqui carregar nosso jogo aqui, beleza? Brota o like aí galera, arrebenta no like e vamos lá galera Eu tive uma surpresa muito grande aqui Por que galera? Aconteceu uma parada aqui que pô, eu entrei no jogo de novo Meu barco não tava mais na ilha, ancorado lá, não sei explicar o que aconteceu galera Deixa no comentário se vocês sabem o que pode ser que tenha acontecido aqui, ó galera, ó Parada estranha aqui, ó, tá vendo aí, ó galera? O jogo tá bugado, tá cheio de item aqui e agora não tenho mais item nenhum galera Pra pegar, eu não sei, eu salvei o jogo e não peguei os itens Mas agora não sei o que pode ter acontecido, tá galera? Beleza Vamos começar aqui do zero aqui as paradas aqui, tá? O que que eu vou tentar fazer aqui galera? Olha o seguinte, eu tinha matado a porcaria da... Daquela gaivota, deixei aqui, sumiu também Meu Deus do céu! Então a gente salva o jogo e não... Vamos coletar a parada aqui E não pode galera, e não pode... Duas batatinhas aqui, ó galera Vamos pegar aqui a batatinha aqui, vamos jogar esse peixinho pra lá Então a gente não pode deixar as paradas Salvar o jogo e deixar as paradas A gente tem que coletar antes de salvar, tá galera? Isso que eu entendi no jogo aqui, beleza? Vamos colocar madeira aqui, ó Vamos colocar batata, né galera? Tem que colocar, colocar tábua Vamos beber essa água aqui, ó galera Vamos beber essa água aqui Show Beleza, pelo menos já fica como? Boladão, né galera? Fica como? Já boladão, né? Tomara que o tubarão não venha logo agora Ah, eu acho o barril ali galera Eu acho o barril ali, beleza, show Beleza, vamos colocar aqui, ó Cadê? Vamos ver Ah, tem uma paradinha lá, hein galera? Será que a gente consegue invadir lá? Tem um baú lá em cima Não sei pegar aquele baú lá em cima não Mas vamos lá tentar, galera Vamos lá tentar lá Deixar assim Nessa posição a gente vai pra lá Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Vamos ver se a gente consegue pegar esse tubarão aqui, ó Ó, moleque Se ele vier pra cá a gente sapeca ele Eu vou fazer uma armadilha pra ele aqui Eu não sei se vai funcionar, galera Não sei se vai funcionar, mas vamos lá Antes de eu fazer o meu... Galera Vamos ver aqui essa... Pera aí, ó Pera aí, galera Pera aí Vamos pra lá Mirar aqui assim Show A gente vai batendo na parada ali, né galera? Tem que subir naquela rampinha ali, né? Isso mesmo, ó A gente vai cair na... Vai bater ali O tubarão vai vir em cima A gente tem que se ver naquela rampinha Pra poder pegar o... O bagulhete lá, hein, galera Pra poder pegar o... O bagulhete lá Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos Esperar chegar a bater ali, galera Bateu Show Ah, moleque Peguei aqui as paradinhas aqui Primeira vez que eu vou naquela parada ali Se eu não me engano Primeira vez que eu vou naquela parada ali, ó Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer uma... Uma batatinha aqui Vamos botar a tábua ali Beleza Show Ah, a galera fala Pô, tubarão, tu come, tu já vem Mas a nossa vida ali tá baixinha, galera Tem que comer, galera Tem que comer Vamos ver que parada essa aqui, ó, galera Ó, metal bruto Metal bruto Vamos botar lá na... Na mesa de pesquisa, galera Vamos botar na mesa de pesquisa aqui Vamos ver aqui, ó Vamos botar na mesa de pesquisa Beleza Eu tenho uma parada aqui Bolada aqui Desbloqueada Olha isso aqui, ó Caraca, galera Esse daí é um item diferente Será que teve alguma atualização A gente não sabe? Olha isso Flecha, cara Flecha de pedra Vamos ver aqui, ó Metal bruto, galera O que a gente consegue fazer com metal bruto aqui, ó Antes da gente botar pra pesquisar ali, ó Vamos ver se é armazém aqui, ó Passucata, corda Dobradiça A gente consegue fazer A gente precisa de dobradiça aqui, hein Aqui precisa de que... Hum, rapaz Tem uma parada de plantação aqui, ó, galera Ó Prego Dobradiça também Caraca, tudo precisa de dobradiça, cara Como é que faz dobradiça? Tijolo aqui, ó Beleza Tijolo bruto Vamos ver Areia E argila, galera Areia e argila Aqui tem uma porrada de coisa Relógio Pá, beleza Vamos lá Vamos de novo aqui, ó Galera Vou botar pra pesquisar essa parada aqui Pesquisamos Opa, show Vamos botar essa pedra aqui Ver se pesquisa Ah, não pesquisa, tá, galera Então vamos jogar lá pra cá É, moleque Agora vamos ver Onde tá essa flecha, galera Aqui é flecha, galera Pedra, plástico Ah, vamos fazer a nossa flecha, galera Vamos fazer a nossa flecha Pedra e plástico Haha, moleque Vamos fazer a nossa pedra aqui Beleza Tá faltando Plástico, né, galera Plástico a gente tem de montão Plástico? Nossa, aqui é sucata, galera Sucata a gente tem De montão aqui Vamos ver aqui, ó Plástico Caraca, cadê o plástico, galera? Tá daqui Ah, galera Tá daqui Borra, dei mole aqui, hein, galera Hahaha Meu Deus do céu Ele quebrou Não teve jeito Beleza, beleza Vamos coletar esses itens aqui, galera E a gente vai Vai pegar plástico aqui Que eu tenho certeza Aqui, ó Quanto plástico tem aqui, ó Beleza E nós já vamos fazer a nossa Beleza Beleza, beleza Show Pô, galera Se eu soubesse que Os itens sumir aqui Da rede aqui, cara Porra Não tinha dado esse mole, galera Não tinha dado esse mole aqui, ó Vamos fazer a flecha Vamos fazer a flecha aqui, galera Vamos ver Plástico, cara Tô com cinco plásticos Precisa de seis, galera Precisa de seis plásticos E onde que tá? Cadê? Mano, tem mais Deixa eu ver pra onde que O vento tá ao contrário, né, galera O vento tá ao contrário, né Aí eu botei Eu botei essa parada pra cá, galera Pra poder Fazer Uma parada aqui Maneira aqui, ó Agora Agora vai começar a vir as paradas, tá, galera Agora vai começar a vir as paradas Galera Tô com uma ideia aqui Vamos ver se funciona, tá, galera Eu tô com essa lança aqui E eu vou jogar aquela isca ali Pra matar o tubarão, cara Vamos ver Vamos ver como que funciona essa isca, galera Vamos ver como que funciona essa isca Vamos ver como funciona essa isca aqui, ó Joguei a isca aqui, ó Bem perto da gente aqui, ó Vamos ver se o tubarão vai comer ela aqui Apesar que ela caiu fora, galera Ela caiu fora aqui, ó Beleza Eu quero ver se o tubarão vem nela aqui, ó Pra gente poder Poder pegar ele, galera E o tubarão não veio? Caraca, olha onde ele tá Lá embaixo, galera Lá embaixo Eu tinha que fazer uma âncora Entendeu? Eu tinha que fazer uma âncora Pra poder Demora Não deu certo o que eu queria fazer aqui Mas eu tô com uma ideia aqui Vocês vão ver na próxima Situação aqui Vocês vão ver o que eu vou fazer, tá, galera? Joguei uma isca fora Mas a isca é facinho de fazer Eu tenho até uma de reserva ali, galera Vamos pegando aqui, galera Vamos pegar as paradas aqui, beleza Eu quero ver como que funciona aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos rodar a nossa... Tá passando muita coisa ali, galera Tá passando muita coisa ali Vamos rodar pra lá Isso aí, ó Show de bola Galera, é o seguinte Vamos lá O intuito aqui desse vídeo aqui é o seguinte Eu só vou começar a andar de cima Depois que eu completar Essa parte de cá, ó De rede, tá, galera? Essa parte aqui de rede aqui, ó Aí eu vou começar, beleza? Então vamos começar a fazer a nossa rede aqui, ó Vamos lá Corda Prego Caraca, enchi de prego aqui, ó Beleza Vamos lá A gente precisa de corda, né, galera? Precisa de... De corda, né? Então vamos lá Vamos jogar pra cá Beleza? Então vamos lá Vamos na rede Show É porque gasta oito redes, cara Beleza Vamos lá Tem bastante Tem bastante coisa aqui, ó Ó, moleque Ih, moleque Vai dar corda pra caramba O problema todo vai ser prego aqui, ó Ó Beleza Show Vamos ver aqui as cordas aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai precisar de madeira, tá, galera? Beleza Show Show de bola Vamos ver se a gente tem madeira aqui, ó No reparei se a gente tem madeira aqui, ó Vamos ver aqui, ó Não tem Não tem Não tem Fucato a gente tem até de mar, né, galera? Fucato, ó Fechou ali E a gente começa a construir lá em cima Porque... Ah, tem madeira pra caramba aqui, hein, galera? Beleza, beleza Vamos lá Vamos botar aqui o anzol aqui Vamos lá Cadê? Ih, rapá É A gente precisa pegar É safado Vem aqui pra tu ver Pô, galera Eu joguei aí Mas eu vou matar ele Vocês vão ver Vocês vão ver o que eu vou fazer com ele Eu tô com uma ideia aqui Bolada aqui Que se funcionar, galera Vai dar ruim pra ele, hein Eu tenho que pegar madeira aqui Aí a gente consegue fazer umas paradas legais Tá, galera? Ó, um barrilzão lá, ó Show Madeira Veio o Tava Tem que ficar de olho naquele palhaço lá, hein, galera Então vamos lá Vamos colocar aqui a nossa Nossa rede aqui Beleza Proteção Vamos pegar aquele barril ali, ó, galera Isso aí Show Ah, moleque Será que dá pra botar a rede aqui, ó? Aqui dá, ó Tá vendo? Aí tá ficando bonito, ó Pelo menos a gente vai protegendo aqui As nossas redes aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aquele barril lá Ah, moleque Na mosca Show de bola Pega aí Ô, tuba Tá com fome? Tá com sede? Nem corre, galera Nem corre mais quando tá com sede Beleza Rapidinho, galera Aqui é rapidinho, galera Aqui Não tem jeito Pô, que safado, galera Porra, são muito lentos Nessas paradas aqui, galera Vocês vão me desculpar Mas o tubo é muito lento nisso Beleza, beleza Vamos fazer Vamos fazer o seguinte aqui, ó Eu preciso Eu preciso encher de água aqui, ó Show Vamos pegar aqui, ó E eu preciso botar um peixinho aqui Pra pescar, hein, galera Mas antes de eu dormir, galera Vou ter que pescar um peixe aqui Que eu vou chegar como? Faminto, mano Faminto Aí vai ser Vai ser complicado, tá, galera? Pega aí essas paradas aí Quebrou, galera Até nisso eu dou azar, né, galera Até nisso eu dou azar aqui Beleza, show Pegamos um peixinho ali, ó Pelo menos água tem, né Que a gente vai pegar Vai botar um peixinho ali Vai dormir, ó Tem uma ilha lá, hein, galera Tem uma ilha lá Show Vem pra fazer aqui, ó, galera, ó Vamos pegar o peixe ali, ó Cadê? É o zero, né, galera É o zero, beleza Show Peixinho aqui, ó Pro papai, beleza Beleza Beleza, beleza, galera Eu só vou poder Cadê a ilha? Vamos na ilha lá, galera Só vou poder dormir, galera Depois que eu comer, galera Não tem jeito Beleza? Vamos gerar pra lá, ó Isso aí mesmo Cadê? Cadê a âncora? Vamos jogar a âncora aqui Pô, quero criar uma âncora fixa, galera Não tem jeito Peraí Porra, tuba Vai morrer de fome não, hein Opa Completou lá Será? Não Completou lá Prego aqui, ó Aí, ele é rápido Vira aqui, ó Filha Vira ela Isso aí, garoto Vamos ver Vamos ver O que a gente vai fazer câncora Será que eu tenho que fazer um remo aqui, galera? Ah, não acredito que eu Ah, o E levanta ela, galera O E levanta Será que não tá indo? Ou vou precisar de um remo? Será? Vou precisar de um remo, galera Vou precisar de um remo rápido Vamos lá Porra, tô sem Tô sem tábua, galera Tô sem tábua aqui, ó Beleza, vamos fazer um remo rápido Porra, não acredito que falta plástico, galera Na moral Não acredito que falta plástico Puta Porra, caiu na água, malandro Já era aquela ilha Galera, vou Vou perder tempo na ilha não Tá, galera Não vou perder tempo na ilha não Vamos focar aqui na nossa rede aqui, galera Vamos focar aqui na nossa rede aqui Beleza, show Já tá começando a A melhorar aqui a parada da rede aqui, galera Deixa a ilha passar Depois a gente vai pra outra ilha lá Beleza A gente precisa de corda Precisa de corda, hein, galera Precisa de corda Agora só tem tábua Não tem folha, né, galera Pega aí, ó Ah, porque a parada fica Vou dormir aqui, galera Vamos tirar um cochilo aqui E vamos voltar, galera Vamos voltar aqui, ó Tirar um cochilo aqui, ó Que a gente já volta com fome, né, galera Olha lá a ilha Tá vendo? A ilha tá ali ainda Se eu fizer o remo Eu vou lá, hein, galera Criei o remo Vamos lá No nove Será que a gente vai? Vamos ver aqui, ó Isso aí, ó Vamos na ilha, parceiro Vamos na ilha Ah, moleque Eu não vou deixar essa ilha passar, não, galera Vou explorar a parte de cima da ilha Deixa ele comer lá Deixa ele comer lá Que o foco é a ilha, galera O foco é a ilha Não tem jeito E eu quero pegar aquela parte alta ali, galera Ó Beleza? Vamos pegar aquela parte alta ali, ó Isso aí, garoto Isso aí Cadê? Vamos ver, galera Vamos ver Cadê? Isso aí, galera Isso aí Vamos Boa, moleque Show Show de bola Agora a gente só tem que ver se a gente conseguiu Conseguimos explorar a área alta lá, galera Vamos ver Não, galera Não Não conseguimos explorar a área alta Mas a gente consegue pular ali E se a gente fizer uma parada aqui, ó, galera Ó Ó, quer ver? Jogar pra cá e jogar pra lá Ah, vai dar Vai dar Vai dar, galera Vai dar Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Que A gente vai agitando as paradas aqui Vamos pegando o que tem direito aqui Beleza Folha Folha Tá bonito Tá bonito Vamos ter que pescar, galera Vamos ter que pescar aqui, ó Deixa cair a paradinha aqui É, rapaz Calma, neném Calma que a gente vai comer A gente vai comer uma paradinha aqui He, he Beleza Cadê Cadê o peixinho Beleza Show Joga lá, filhote Ah, não tosse não, neném Vocês pediram o vídeo longo Deixa no comentário quem tá assistindo o vídeo até o final aí, galera Deixa aí no comentário aí Beleza Tábua, pá Tábua Beleza aqui É A gente precisa fazer uma paradinha aqui, hein Tem batata aqui também, galera, ó Vamos jogar rede pra cá Eu tô com fome ainda Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui Beleza Comer aqui, ó Show Só comer aquele peixinho ali A gente Já faz a nossa Nossa paradinha aqui, ó Galera, ó Show Deu pra fazer de boa Pega aí, ó Ué Não quer pegar? Ah, tá Beleza, galera Beleza Beleza O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos guardar as paradas aqui Vamos pegar nossa Nossa machadinha aqui Nossa machadinha Parafuso Pega o pedregulhão pra lá Joga essa redinha pra lá Beleza Joga essa catinha pra lá Joga o parafuso É prego, né, galera É prego Acho que eu não vou precisar Fazer mais nada aqui, né Vamos jogar tudo pra cá Que a gente pega E farma tudo Que tem direito ali Tá, galera Beleza Essas paradas aqui Eu vou deixar, valeu Vamos na Porra, tuba Ah, eu queria fazer aquela parada Né, galera Ó Eu queria fazer aquela parada Mas Beleza Vamos pegando aqui O que tem direito aqui A gente pega aqui 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 não dá mais pra subir Né, galera Vamos quebrar aqui com Cadê o machadinho Beleza Beleza Show Isso aí Tapeca tudo Neném Hihihi Moleque Pega aí Show Pega aí Não dá pra pular, né, galera Não dá pra escalar aqui Eu vou ter que fazer uma parada ali Bolada ali, hein, galera Pensei que ia dar pra pular ali Vamos pegar aqui Hum A gente precisa pegar Madeira, galera Madeira E plástico, né Levanta, porra Não tem plástico, galera Não tem plástico Aí vai ficar complicado aqui, hein Fazer o que eu quero fazer ali, hein Vai ficar ruim Beleza Joga pra cá Joga essa parada pra cá Show Joga essa parada pra cá Beleza Pra cá Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Se tivesse plástico ali, galera Porra, não vai dar, hein, galera Não vai dar pra explorar lá em cima Vamos ver Vamos ver o nosso Nosso pulo aqui Se a gente consegue pular ali, hein, galera Vamos ver Ah, moleque Será que dá pra ir pulando, galera Será? Vamos ver Pelo menos eu tô pegando essas partes aqui, né, galera Aquela parte lá em cima, lá De repente dá pra pegar, né Vamos lá Pegar as manguinhas aqui Coco Fazer a parada toda aqui, hein, galera Aqui, ó A gente já ia deixar passar ali A paradinha ali Boa, moleque Cara, que é muito item que tem aqui mesmo, cara Pô, a gente tem que explorar Sempre que tiver ilha A gente tem que explorar, galera Sempre que tiver ilha A gente tem que explorar Beleza Isso aí, garoto Eu tenho que explorar a parte O fundo do mar, né, galera Eu não explorei ainda Beleza O que mais tem pra cá? Pra cá não tem mais nada, tá? É que consegue Não dá não, galera Não dá não Cadê? Não dá não Vamos ter que Ele já Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu Vou deixar um corado ali Quem sabe Não some essa ilha de novo aí E a gente vai explorar O fundo do mar Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau